Num oferecimento de Casa dos Reparos, onde o velho vira novo, está no ar o boletim do BugriCast, trazendo as principais novidades e temas do dia a dia do Guarani Futebol Clube. Deixe o seu like, se inscreva no canal e aproveite para ativar o sininho e receber as notificações a cada novo conteúdo do BugriCast. Fala galera do BugriCast, fala família Bugrina, vamos ao boletim de informações do Bugri, que enfrenta o Goiás nesta sexta-feira, dia 13, às 7 horas da noite, no estádio da Serrinha, pela 18ª rodada da Série B. O Guarani vem de uma vitória fora de casa contra o Havaí por 1 a 0, uma grande vitória inclusive, porque era uma partida que valia muito por conta da posição das duas equipes na tabela, então era um jogo de 6 pontos e o Guarani saiu vitorioso, com o gol de Alan Victor já nos acréscimos do segundo tempo. Na quarta-feira, o Bugri fez um treino pela manhã no CT do Havaí, só com os reservas. Os titulares descansaram, até porque o Guarani viajou na quarta mesmo para a Goiânia, onde terá mais um duelo difícil, também contra um concorrente direto na briga por acesso. O adversário da vez, o Goiás, vem de um empate contra o Remo por 1 a 1 dentro de casa. O time esmeraldino saiu à frente do marcador, mas levou o gol de empate já na reta final da partida e vem pressionado pelo resultado diante do Guarani. Para esse duelo, o técnico Daniel Paulista tem vários desfalques, Regis e Rodrigo Andrade seguem fora e agora o treinador tem mais problemas. Isso porque três atletas que estavam pendurados em Florianópolis levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo contra o Goiás. São eles o lateral direito Diogo Matheus, o lateral esquerdo Bidu e o atacante Bruno Sávio. Com isso, Pablo deve assumir a posição de Diogo Matheus e Eliel vai jogar no lugar de Bidu. A maior dúvida é no ataque. O treinador pode optar por Maxwell na direita e Alan Victor na esquerda, e essa eu acredito que será a mesma escolha do Daniel, ou uma segunda opção, essa menos provável, seria entrar com Renanzinho na vaga de Bruno Sávio. A novidade fica por conta do atacante Júlio César, já recuperado de lesão. Ele se juntou à equipe em Goiânia e está à disposição do técnico. O provável Guarani para enfrentar o Goiás tem Gabriel Mesquita no gol, Pablo, Tales, Ronaldo Alves e Eliel, Bruno Silva e Índio, Andrigo, Alan Victor e Maxwell e Lucão do Break no ataque. Lembrando que a lista de pendurados do Bugri tem o lateral esquerdo Eliel e os volantes Bruno Silva e Índio. O Bugri é o quinto colocado, com 29 pontos, perdeu a posição no G4, com a vitória do CRB contra o Brusque, mas segue na briga. O Goiás também está no pelotão da frente, hoje é o sétimo, com um ponto a menos do que o Guarani. Da minha parte é isso, um grande abraço e até a próxima. Esse foi mais um boletim do BugriCast, sempre num oferecimento de Casa dos Reparos, onde o velho vira novo. Se você gostou desse programa, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações a cada conteúdo novo do BugriCast. Ah, e também não se esqueça de deixar um comentário, eles também são muito importantes para o nosso crescimento. e até a próxima. E aí E aí Obrigado.